Essa é muito boa, essa eu fiquei feliz comigo, quando eu pensei. Eu sou um cara mais baixo, né? Eu tô aqui com um pouco o Edgar e o Thiago. E eu fiquei assim, qual é a altura do Tite? E essa é a minha pergunta, eu quero que vocês escrevam em centímetros. Tite. Já valeu o quadro, essa medição aqui, imaginária. Você já entrevistou o Tite pessoalmente, Edgar? Várias vezes. Confessa pra gente, você nunca deu aquela olhada de cima a baixo do Tite. Rapaz, pode até ter sido, mas não pensando assim. Será que um dia vão me perguntar quanto senti? A gente olha tanto ficha técnica de zagueiro, goleiro, do técnico não aconteceu ainda. Eu vi o Tite andando na praia aqui outro dia, só que eu não fiquei do lado dele. Também não sei, mas no nosso nível intelecto eu achei que se ia perguntar quantas letras tem o Tite. Eu adoro jogos que não tem muita lógica.